Já viu alguém sair do BK sem pagar? Oi? Não tem como não pagar antes. Negativo, não sai. Não, mas eu quero te cobrir como. Até o momento não tivemos problema desse tipo, não. Você faz o pedido, efetua o pagamento e depois recebe o seu lanche. O pedido já sai pago no aplicativo, né? Só se não levar nada, aí pode sair. Saia do BK sem pagar. Na compra de um combo, você ganha mais um sanduíche grátis da linha Favoritos em pontos no Clube BK. Baixe o app e aproveite, que é por tempo limitado. Desse jeito sim, aí pode. Desse jeito sim, aí pode.